E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje sim, vamos falar sobre o futuro Essa notícia vai deixar feliz você que gosta de tecnologia, você que gosta de andar de skate Você que não quer mais amarrar seus cadastros E principalmente você que assistiu De Volta para o Futuro Agora é o seguinte, se você não assistiu De Volta para o Futuro Você vai parar agora, tá? Agora Para agora o vídeo e vai assistir De Volta para o Futuro Ele é filmologia obrigatório para todo mundo que gosta de tecnologia Para todo mundo que é nerd, para todo mundo que é gui Obrigatório, é um filme top, ele é antigo Mas mano, ele é aquele tipo de filme que mesmo depois de muito tempo se passar Ele ainda não é constrangedor de se assistir E se você não assistiu De Volta para o Futuro Eles mostram em uma das viagens, eles vêm para 2015 E o 2015 deles é um pouquinho diferente do nosso Tem por exemplo, skates voadores E tem o tênis que se amarra sozinho Na verdade tem muito mais coisa, muito mais diferença do futuro Mas essas são as duas principais características O tênis que amarra sozinho E o skate que flutua, o hoverboard A tecnologia está tomando níveis absurdos recentemente Aliás, mais rápido até do que eu mesmo consegui acompanhar E recentemente já tivemos, agora no último ano Um projeto de um hoverboard E ele funciona como um skate que flutua mesmo Obviamente que não, que nem o do filme Até porque o do filme é uma fonte de energia meio que infinita E aqui no nosso mundo ele é um skate que flutua Porém ele pesa 40kg, ele não tem muito controle e tudo mais E aí, desde um tempinho atrás já A Nike vem tentando se esforçar para fazer o Power Laces Que são os tênis utilizados pelo McFly Lá no filme do De Volta para o Futuro Cara, e aí há um tempo atrás Há uns dois anos, acho que foi em 2010 Então são cinco anos, meu Deus do céu Um cientista amador aí, independente Começou a desenvolver um tênis que amarrava o cadarço sozinho Ele tinha um canhão atrás, uma motora atrás e tudo mais Ele amarrava o tênis sozinho Baseado no De Volta para o Futuro E agora a Nike já tinha prometido há um ano atrás E agora ela reafirmou a promessa De que ainda este ano Teremos sim um tênis que se amarra sozinho Eles venderam um Power Lace Se não me engano há um ou dois anos atrás Em um leilão, venderam 1.500 pares A bagatela de 6.000 dólares Só que mano, o bagulho não amarrava sozinho, tá ligado? Então tipo Ah, e aí? E agora eles querem anunciar Um tênis que se amarre sozinho Eu só não vou ficar muito feliz Porque a chance disso vir para o Brasil é nula E se vier o preço dele vai ser absurdo Afinal de contas você tem que embutir uma bateria De longa duração em um tênis Só para amarrar o cadarço Então aí vem a pergunta que eu vi uma vez No Jovem Nerd, que eu acompanho o Jovem Nerd E eles perguntam Quanto que você pagaria para não ter que arrumar Os seus cadarços? Então provavelmente 10 vezes esse valor Vai ser o preço Talvez 100 vezes esse valor Vai ser o preço da Nike Porém, é muito legal saber que o Futurista Chegando neste nível Recentemente teve até o Bill Gates Ele está investindo em um projeto De desenvolvimento de uma máquina Que transforma dejetos humanos Em água potável No vídeo ele testa a máquina Então ele bebe água gerada De dejetos humanos A ideia da máquina é criar Uma água potável E fonte de energia também Então em pequenos vilarejos Talvez essa máquina conseguisse até fazer Esses vilarejos terem água e energia Eternamente com dejetos Cara, isso é muito irado Eu vou deixar o link das 3 matérias Principalmente a do tênis Obviamente foi o que eu mais gostei Eu compraria um powerlase Quanto você pagaria aí um powerlase? Ó, vamos jogar aí Eu lembro que na época que lançou aquele Nike 4 molas Não sei, T3 Acho que era T3 Nike 4 molas Era um bagulho assim Era o tênis que custava 700 reais Com aquelas molas pulando pra fora E eu tive um Eu tive um e eu gostava dele Mas não foi nessa época do auge não Eu lembro que eu tive um pouquinho depois E paguei mais barato Mas eu gostei bastante do tênis Mas eu lembro que ele era 700, 800 reais Um par de tênis da Nike com molas Vamos levar isso em base Quanto que você pagaria num tênis Que se amarra sozinho? Mano Eu não pagaria mais de 400 reais Nem fodendo E eu já acho muito Mas eu tô entendendo Até que não Mas mano, muito 400 reais eu já acho muito num tênis Tá ligado? Eu tenho uns tênis caros aqui Que eu comprei Mas tipo É, apesar que são tênis que duram 3, 4 anos Se você for dividir por tempo de uso Talvez até... Mano, eu não sei Eu não sei de verdade Eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Que vieram assistir nesses vídeos Eu espero que vocês gostem desse vídeo De tecnologia Afinal de contas Eu acredito que todos nós temos um pouquinho De apaixonados por tecnologia Pessoal, muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Pati e até a próxima E valeu!